que abre? abre galera meu amor, minha vida meu amor esses cachorros são muito bons ai estamos quase saindo daqui esperando só um negocinho da bateria aqui mas ai que felicidade né poder voltar para a estrada mas olha valeu uma coisa que vocês não tem noção é quanto meus cachorros são cheirosos hummm se um dia vocês puder cheirar nós, vocês vão ver que minha mãe possa perfumar em nós e nós fica bem cheirosinho é, bem cheirosos galera e lembre que você tem que curtir e compartilhar e dar um like no meu vídeo senão eu vou morrer tua bunda gente eu falo para a Bruna que ela não pode mimar o Dobby desse jeito porque senão ele acostuma na ir vamos Cláudia vamo 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 vimos em breve você vai poder ter a sua também isso é só falar o tamanho se é PMG não é pra você No Você acha que eu não ia dar uma... Eu vou usar. Depois de tudo que você fez comigo... Eu vou usar. Combrou, cobrou... Bebeu meus vinhos. Até que enfim, ela entendeu uma indireta, né, amor? Não, não foi indireta, foi indireta mesmo. Ó, não, isso aqui é qualidade, meu amor. Tem mais, não acabou aqui não. Olha! Agora você vai ter que colocar uma. Uniforme. Que isso! Eu sou curiosa, eu sou curiosa! Corta aí, ó. Vou trocar de roupa, não passo demais. Vou dar de novo. Aê, aê, aê. E aí, e aí? Que bela cacaça, hein? Quando vocês acordarem. Que isso! Que bela cacaça boa, né? Ó. Mostra essa bolsa aí, que essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa aqui, mano. Essa bolsa aqui, tava de olho nela já, fazia dias. Tem aqui, tem para... Isso aí vai para nossas trilhas, Para nossas trilhas. Me obrigaram. Bom, se você quiser adquirir uma bolsa dessa, Uma camiseta dessa, vem aqui na NASA. Isso, tá lá, ó. Nossa lojinha tá aí. A lojinha tá aqui completa. É bem, é bem, é bem. Cuidado com o olho, cuidado com o olho, né? Eu quero a tampa aí, eu quero a tampa. E a gente não vai sacudir para não desperdiçar, Que só tem essa daqui. Aê, que bela! Rapaz, o trem de marca é diferente, né? Eita! Olha, desperdiçou uma gotinha. Tá dentro da tampa. Aqui, ó. Voou. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos comemorando a ida desses caras aí. Fim da aventura, Dos bem-aventureiros em São Paulo. Um fim e um começo de novas. Finalmente, né, Leila? Finalmente, aleluia, glória a Deus. É, a gente tá muito feita. Nós estamos comemorando eles embora. Olha aqui, ó. Ah, renovando os votos. Renovando os votos, muito bem. E um beijinho, um beijinho. Ah, beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Ó, velho, quero te agradecer pessoalmente. Muito obrigado por tudo que você fez por gente. Obrigado por você ser um funcionário exemplar. E essa empresa aqui tá voando, você é um satisfatório. De coração. Aumente o salário dele, Ney. Aumente o salário dele, Ney. De repente, se é o cara, Ney. Se é o cara mesmo. Eu, de coração, tamo junto. Vai seguir nós aí que nós vamos... Em breve eu volto. Espero que não do mesmo jeito. Valeu? Eita, Ney, eita, Ney. Hoje é o dia. Tá autorizado pela chefia lá, tá? A chefia liberou. Bom, muito obrigado. Desde o primeiro dia você foi o que me recebeu ali, que me deixou tranquilo. E eu te agradeço, tá? Acho que é o mínimo que você pode estar fazendo aí. Pode pegar um, senão, a... Tinha um donzinho aí. Sim, hein? Ele já era tudo bêbado aqui. Não, isso aqui é tudo. Coisa de rico não deixa bêbado não. Deixa a pedra não, né? Muito obrigado pelo trabalho, pelo serviço, pela amizade aí. A empresa tá voando. Graças a Deus que o final tem é vocês. Bora mais três por dentro, porque foi uma amizade muito boa que nós fizemos. Vamos lá para a vida. Você vê que isso aí é a essência do nosso negócio. Fazendo amizades, o carro vem, mas o carro só serve para ligar as pessoas. Verdade, verdade. É, galera. Hoje eu não quero registrar nenhum momento na Paulista. Usem o cinto. Tô de cinto. Tá tudo certo. Tá uma bagunça aqui, porque a gente tá com as coisas tudo aqui amontoada para poder ir para a estrada. Os meninos estão de cinto, James de cinto. Tudo ok para a gente seguir a viagem. Então agora é só alegria. O carro novinho, plantagem linda, maravilhosa. Só alegria. Então bora. Bora que tem muita aventura pela frente. Bora que tem muitas emoções. Muito lugar bonito. Muita viagem. E é isso. A gente vai registrar tudo para vocês. Segue lá no Instagram. Segue no TikTok. Curte, comenta, compartilha. Tira o print, marca a gente. E vamos que vamos. Vamos fazer essas redes sociais bombar. Que a gente tem que chegar lá no Alasca e levar vocês com a gente. Então bora. É, galerinha. Começou o hospedagem de 30 conto. A gente achou que 18 reais que a gente pagou lá em Minas foi muito. Agora aqui em São Paulo é 30 conto. 30 conto. Agora tem essa. Oxi, 2,50 metros? Deve ser, né? Sim. É, se for 2,05 metros nós não passamos. Não, mas 2,50 metros. Passa. Vai, passa. Passa, 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 passa de boa. Mano, olha a neblina que a gente está pegando na serra. Não dá para abrir nada. Aqui até que ainda está de boa. E a gente vai pegar o túnel pela primeira vez, né amor? Como é que você está? É, a gente já pegou o túnel pequeno. Mas esse vai ser o primeiro, 3 quilômetros. 3 quilômetros de túnel. E a Kombi apresentando aqueles... Aqueles negócios, né? De... Às vezes ela quer dar umas morridas. Deus abençoe. Vai dar certo. Olha a neblina. Vai dar certo, amor. Vai dar certo. Vai dar certo. É, galera. Primeira vez que a gente pega um túnel, não pode ir na faixa que está a vermelha. Tem isso, tem isso. Vai dar certo. É só seguir as orientações. Eles mandam direitinho. Como vocês conseguem ver, aqui em cima, eles estão, está vendo? Três pontinhos verdes, ó. Então você pode andar nas três partes. Se tiver um vermelho desses aqui, é porque você não pode andar. E aí, amor? Até agora, até agora está tranquilo. Está dando fobia não, né? Não, estrada muito boa. Só assim, é porque o negócio é que o carro pega muita velocidade, né? Aí você tem que ir tomando cuidado. Estou usando entre o freio, o engate da marcha. Sair mil do túnel, galera. Foi até tranquilo, né, amor? Obrigado, Deus. E agora a gente está descendo aqui mais uma serrinha para chegar até a praia. Chegamos, galerinha. Nossa, que sufoco aquela... Eu estava tentando demonstrar que não estava muito nervoso, mas estava nervoso para cá. Então, ó. Ó, o cobre está ali embaixo. Tá? É a que fica na parte de cima, né? Que é uma casa que elas... Que as tias da Bruna alugam aqui. E essa de cima é a casa que eles ficam no final de semana. Mas bem grande mesmo. A gente não esperava que era tão grande assim. Os cachorros já correram aqui fora. Bastante. Deixei fechado porque parece que eles têm um pouco de medo de mosquito. Ou mutuca, ou sei lá o que é. Tem que tem muito repelente de citronela e vários aparelhinhos para colocar. E tem mosquiteiro em todas as janelas, ó. Só estou doendo para ir para a praia. Meu! Bruna já chegou abrindo aqui as carças. Bê? Bê? O que você achou? Achei top. Hã? Achei top. Olha, esse aqui vai ser o quarto que a gente vai dormir. Agora eu vou pegar só o lenço, rola na Kombi nosso para trocar, trazer nossos travesseiros. E assim começamos o primeiro dia em Itaiaé. Eu vou, eu vou, para a praia agora eu vou, eu vou, eu vou. Escolhemos a rua que tem mais cachorros do mundo para, para, para ir. Fazer uma aqui já de espreito. Os meninos estão reagindo moderadamente bem, né? Primeira vez dos cachorros no mar. Então, a gente está um pouco ansioso para ver como que eles vão reagir. Não é ansioso não, tá? A gente já está animado. É, porque eles são acostumados com o Lago de Palmas, que lá é água doce, né? Aqui é mar e é salgado. Eles nunca foram na água salgada. Sirius Black. Oi. Machinho. E aí, estamos conseguindo ver o mar daqui. Olha como que é aqui. É meio nublado hoje, ó, não tem sol. Mas não está frio. Ai, que gostoso. Olha o mar. Oi, Juxu. Oi, Juxu, água. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, dar uma paradinha. Rezar um pouco, agradecer, ter chegado até aqui. Foi um grande marco para nós. Trazer os cachorros aqui até o mar. Ter chegado com a Kombi até o mar. E... Estamos gratos, muito gratos. Agora, vou aproveitar um pouquinho. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.